Se preparem porque hoje nós temos um top 10 de vez em que a Twilight ficou obcecada e totalmente surtada Então segurem aí e roda a vinheta Amizade é mágica Ó meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade é Mágica Então pessoal, como eu disse, hoje nós vamos ter um top 10 de vez em que a Twilight ficou totalmente obcecada por alguma coisa E a gente vai do nível mais básico de surtos até o mais alto que vai ser extremo, então nem queiram ver Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora começar Em décimo lugar fica um problema real da sétima temporada Em que Celeste e Luna estão tendo um problema de amizade e Starlight é enviada pra ajudá-las Só que a Twilight fica consultando ela o tempo todo pra ver como tá indo a missão Só que a sua ansiedade e... a Twilight não ajuda em nada Ela não ajuda em nada Resumindo, ela só atrapalha ainda mais a Starlight que já tava nervosa E no final ela ainda chega lá querendo saber tudo o que aconteceu com os mínimos detalhes da história Com aquela cara de doida que a gente... que a gente sabe, né? Uau! Não vejo a hora de contar pra Twilight Mas eu já sei! Quer dizer, eu não sei de tudo, eu acabei de chegar com esse escova de dente Em nono lugar, como fica o Discórdia da quinta temporada Em que Twilight perdeu a chance de ter o final de semana com as main six e o Discórdia E ela fica tentando recriar esse final de semana pra que ela entenda as piadas internas Que pelas main six e o Discórdia tem muita graça Só que ela não consegue entender e nem achar graça de nada E toda hora as main six ficam falando pra ela Ah, se você estivesse lá, você entenderia Só que isso só deixa ela mais triste, mais irritada Porque ela não tava lá, né? Até achando que o Discórdia tinha enfeitiçado as main six Pra que elas achassem graça daquilo Porque no V dela não tinha graça nenhuma E elas estavam totalmente estranhas O Discórdia tinha que ter feito alguma coisa pra elas estarem desse jeito Pra vocês verem o nível da coisa, né? A gente ainda tá no básico Em oitavo lugar, o ponto sem volta da nona temporada Em que por culpa da Twilight a bibliotecária da biblioteca de Ponyville foi demitida E ela quer de todas as formas ajudar a bibliotecária a recuperar o seu emprego Porque no V dela é o melhor emprego de todos E ela não consegue entender por que a bibliotecária não quer voltar pro emprego dela Porque quando ela encontrava ela naquele emprego de bibliotecária Ela era muito feliz Então a Twilight insiste pra que ela conte pra ela o que aconteceu E no final foi ela mesma que quis se demitir Porque não foi culpa da Twilight aquele livro Só um livro que atrasou e... Enfim, não era culpa da Twilight Ela aprendeu que não deveria ser perfeito o tempo todo Só que isso não vai avisar em nada Porque no futuro ela faz a mesma coisa Em sétimo lugar, fazendo as pazes da sétima temporada Em que Twilight quer fazer as pazes com suas antigas amigas de Cantor Lodge Então elas aceitam de primeira Na verdade, elas nem achavam que a Twilight queria fazer as pazes Porque elas não tinham terminado com a amizade Mas ok, pelo meio da Twilight ela foi uma amiga muito horrível Só que tem uma amiga dela, a Moon Dancer, que não aceita as desculpas Porque foi culpa dela que tudo aquilo aconteceu com ela Que ela virou uma poneitão antissocial Então a Twilight insiste, tenta de todas as maneiras conversar com a Moon Dancer Convencer ela a voltar a ser amiga dela E voltar a ficar junto com as amigas dela Ela até entra dentro do livro pra conversar com a Moon Dancer E ela parece uma maluca falando com o livro E ela até faz um acordo com a Moon Dancer De ensiná-la essa técnica Se ela jantar com suas amigas E o jantar não dá certo E ela tem mais uma chance E faz uma festa pra Moon Dancer Só que essa festa não vai recompensar o que a Twilight fez Que foi não ir pra festa dela Em uma das únicas vezes em que ela tentou se soltar No final dá tudo certo Elas voltam a ser amigas Feliz, feliz, alegre, alegre Só que a Twilight é uma poneitão Muito insistente Quando ela faz as coisas Ela vai até o final E eu e ela Se a gente se juntasse seria a dupla insistente O ia ser muito massa A gente ia comer e infectar todo mundo Esse vídeo tá indo pro lado errado Vamos continuar Em sexto lugar O Império do Cristal da terceira temporada Ela recebe um teste da Princesa Celeste Em que ela deveria ajudar A salvar o Império do Cristal Mas em vez dela realmente ajudar E prestar atenção no que tava acontecendo Que tava ali quase tudo sendo destruído A Kendall estava ali quase desmaiando no chão Ela só ligava pro teste Ela só ligava pra Ai, eu vou terminar o meu teste Eu vou passar de ano Mentira, não é que eu vou passar de ano Mas ela só ligava pro teste Em vez de prestar atenção no que tava acontecendo Ajudar eles ali Prestar atenção no que o Shine Armor tava pedindo pra ela Ela só tava ligando pro teste No final ela desiste de tentar terminar o teste E de ser a pessoa que vai levar o coração de cristal Pros pôneis E deixa que o Spike leve o coração de cristal E salve o dia Agora a gente vai pro top 5 Que em quinto lugar fica Casamento Encantar Lodge da segunda temporada Em que com a vinda do casamento Do seu irmão, Shine in Armor Ela desconfia da noiva A Princesa Candence Que pra ela tá muito estranha De quando ela era pequena E ela desconfia de que ela realmente seja má Ela conta até pras minisics Isso que ela acha Só que elas não acreditam Porque tem todo mundo Muito entretido com o casamento E todo mundo não liga Pra que a Kenya está ali Fazendo coisa que ela não deveria fazer Eu não sei como a Celeste não percebeu isso Mas a Twilight foi a única que percebeu isso E na verdade ela tava certa Por que que ela não era a Candace E sim a Rainha Chrysalis Se passando por ela E essa foi uma das vezes em que a Twilight realmente Tava certa de tudo Ela tava certa gente E se não fosse pela Twilight Já tava tudo destruído Sério mesmo Em quarto lugar Já estava na hora da segunda temporada Dessa vez ela recebe uma mensagem Dela mesma do futuro Avisando de um possível desastre E ela fica apavorada Ela tenta de todas as formas Prever Impedir E ela também tenta seguir todos os pontos Pra ver onde vai dar Ficar parada sem fazer nada Só que nenhuma dessas alternativas dá certo E como última alternativa Ela invade o castelo de Canterlot Pra ir lá na biblioteca Porque ela vai parar o tempo Só que na verdade não foi bem uma invasão Porque os guardas nem brigaram com ela Foi tipo Oi Twilight, muito tempo? Pode entrar? Não sei, não entendi isso muito bem Mas ok E dessa vez Eu deveria dizer Que foi uma das vezes Em que a Twilight ficou mais soltada Porque ela ficou desesperada Totalmente Tentou de todas as formas Por que eu tô segurando isso? Tentou de todas as formas Saber o que que tava acontecendo Tentando adivinhar Mas nenhuma forma deu certo Foi desesperante mesmo Saber que a sua eu do futuro Tá ali te dizendo um desastre Que vai acontecer Mas a Twilight sempre leva um pouco Um pouco além, né? Agora já estamos no top 3, gente Em terceiro lugar Fica Pailing Pinky King Da primeira temporada Em que Twilight fica indignada Com Pinky Pie Por ela ter esse sentido pink Que de alguma forma Consegue prever o futuro Ou pequenas coisas Que vão acontecer Como quando sua cauda treme É que alguma coisa vai cair Ela tenta de todas as formas Compreender Até estudando a Pinky Pie Vigiando ela 24 horas Pra ver o que acontece Só que ela não consegue entender Como isso funciona Porque não faz sentido É uma magia sem magia Ela termina tendo um surto total E essa era a bomba E essa era a bomba que Pinky preveu Ela acreditar Mesmo sem ela entender Ela acredita Agora vamos pro top 2 Ai meu Deus Só falta 2, gente Ai Em segundo lugar Fica uma busca trivial Da 9ª temporada Sério, gente Eu gosto muito dos títulos Dos episódios Eu sou muito bom Ela entra num jogo de trivia Com Pinky Pie Mas Twilight Tá tão focada Na vitória Que não liga pra se divertir Com a Pinky Pie Ela chega até a fazer A Pinky Pie Se desclassificar Pra poder trocar De parceiro Só pra conseguir ganhar Porque com a Pinky Pie Ela não ia conseguir A Pinky Pie Tava estragando tudo Coitadinha da Pinky Pie Não é culpa dela Só que a Twilight Chegar a esse nível, gente E com essa cara De psicopata Essa cara Essa cara Não é normal não Isso aí tem problemas Problemas Agora, pessoal Em nosso primeiríssimo lugar Fica Lição 0 Da 2ª temporada Em que ela fica Totalmente surtada Porque ela tem que mandar Cartas pra Princesa Celestia Semanalmente Só que ela não aprendeu Nada Sobre amizade E ela só tem Menos de 1 dia Pra mandar essa carta Ela fica totalmente Desesperada Surtada Olha essa cara De psicopata Essa cara É mais assustadora Do que o It Isso aí Se isso aparecer de noite Eu tenho um infarto Ela termina causando Seu próprio problema Pra que ela possa resolver Ih Dá uma confusão Danada Meu Deus Mas certamente Esse foi o episódio Em que a Twilight Ficou mais obcecada Surtada Com cara de psicopata Em todos os episódios De My Little Pony Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E esse foi o nosso Top 10 Vezes em que a Twilight Ficou totalmente Obcecada por algo Então pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Pra apoiar o canal Se inscreve Pra você se tornar No novembro E não perder E não perder mais Nenhum vídeo Do canal E me siga também No Instagram Amizade Mágica Oficial Que lá eu gosto De várias coisas Interessantes E pessoal Eu quero muito O trailer De My Little Pony O novo filme Da nova geração Porque Tá demorando muito Já é Outro mês Já Setembro E não veio ainda o trailer Eu tô muito Tite Eu quero muito Esse trailer Sério Tá demorando muito Tipo Trailer 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 Eu tô esperando Chegar o trailer Pra gente poder Fazer o vídeo Com todas as coisas Que já vieram Desde o último vídeo Que eu fiz Que faz um tempão Já E daria Pra atualizar Todas as coisas Eu já falava do trailer Já falava de várias Outras coisas também E eu não queria Fazer um vídeo Agora falando Das pequenas Fezinhas que a gente tem E depois Tipo Eu não sei Quando vai chegar o trailer Então pode ser amanhã Ou pode ser semana que vem Então Eu não sei O que eu faço Eu acho melhor Esperar o trailer Do que fazer Picadinho Sabe Então A gente vai ter que esperar Mais um pouquinho Estão colocando coisas Com mais frequência Agora Então Eu acho que não vai demorar muito Então pessoal Esse foi o vídeo Que como eu sempre digo Amizade é mágica Tchau